Muita atenção nisso aqui que eu vou te falar. O golpe de clonagem do WhatsApp, gente, está tirando o sossego de muita gente. Por incrível que pareça, olha só, mais de 8 milhões e meio de pessoas já passaram pelo problema no Brasil. A vítima perde dinheiro, tem conversas e mídias vazadas e ainda precisa trocar o número do celular. É muita dor de cabeça, então preste atenção. Mais uma vez, a gente vai dar a dica, acho que é a terceira ou quarta vez que a gente dá a dica para você não cair nessa. Balança aí. André anunciou a venda de uma moto num site. No dia seguinte, recebeu o telefonema de uma pessoa se passando por funcionário da empresa em que o anúncio foi feito. Falou que as pessoas, havia alguns interessados no bem que eu anunciei. Com isso eu acreditei no rapaz. E ele falou, olha, nós vamos consertar esse problema porque tem pessoas interessadas e não está conseguindo entrar em contato com o senhor. O senhor gostaria de confirmar, se eu poderia confirmar esse código que nós estamos enviando para você agora? Aí eu, pois não. Aí, mal ele terminou de falar, o código chegou e eu não vi que era o código do WhatsApp. Com isso eu mandei para ele o número que ele mandou. E com isso, na mesma hora, meu WhatsApp foi bloqueado. E acabou o clonado. O golpista disparou mensagens para a lista de amigos dele. Pedindo para que fizesse um depósito na conta de uma outra pessoa, de um terceiro, né? Na qual o meu limite diário já havia sido estourado. Então eu não tinha condições de que no dia seguinte eu cobriria. Como eu tenho crédito com muitos amigos aí, um amigo fez o depósito de R$ 1.600,00. Depois é que ele me ligou. O aposentado também saiu lesado. O prejuízo foi o meu número, que é um número particular e comercial ao mesmo tempo. E eu já tinha ele há mais de 25 anos. Com isso eu tive que trocar o número, perdi meu número. Meu cartão social, tudo isso eu tenho que agora refazer para poder trazer o equilíbrio de novo, né? Perder dinheiro e ter as conversas vazadas são os principais prejuízos de quem caiu no golpe do WhatsApp. Mais de 8 milhões e meio de usuários já tiveram um aplicativo clonado no Brasil. Este advogado teve acesso à pesquisa feita por uma empresa de cibersegurança. O estudo mostrou ainda que só em janeiro deste ano, 198 mil pessoas já foram vítimas. A gente percebe que de fato existe uma fragilidade muito grande e também um certo desconhecimento da população, dos usuários, no que concerne as medidas necessárias para que efetivamente evite esse tipo de golpe. O advogado sugere uma alternativa como proteção ao golpe. Configure o seu aparelho para que essa verificação, quando for necessário, trocar de aparelho ou alguma coisa nesse sentido, faça a verificação em duas etapas. O próprio aplicativo já oferece essa ferramenta de segurança. André adotou a medida e agora pensa em como pode reaver o prejuízo. O próximo passo agora é nós entrarmos com uma ação à justiça, né? Buscar esse ressarcimento do prejuízo desse meu amigo, quer seja no banco, quer seja na operadora, ou quer seja nessa instituição na qual eu fiz o anúncio da minha moto. Para o advogado especialista em defesa do consumidor, é difícil responsabilizar o site, porque a divulgação do telefone é pública. O banco, segundo ele, não pode fazer nada, já que a transferência do dinheiro foi voluntária, bem como o fornecimento do código do aplicativo. Não há que se falar em falha efetiva do WhatsApp, porque o criminoso só teve acesso a essa informação em razão de uma colaboração da própria vítima, que a partir do momento que foi solicitada, ela forneceu a sequência numérica para o criminoso. Pois é, gente, chamando a sua atenção mais uma vez, cuidado com isso. Os crimes de clonagem de WhatsApp podem ser configurados como falsidade ideológica, estelionato e furto. As penas variam entre 3 a 15 anos de prisão, além de multa. Então... Acabam. Acabam.